Boa noite. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Arimoutinho, divulgou esta manhã uma lista com mais de 500 nomes de gestores públicos aqui do Estado que tiveram as contas reprovadas nos últimos 8 anos e que por isso podem se tornar impedidos de se candidatar nas eleições deste ano. A lista com os nomes dos gestores públicos que podem se tornar inelegíveis em 2016 foi entregue pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ao promotor-chefe do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público do Estado. De acordo com o presidente do TCE, o Amazonas segue os passos do Tribunal de Contas da União na divulgação dos nomes dos gestores com a prestação de contas reprovada. Estamos padronizando com a forma do TCU de apresentar a lista das pessoas que tiveram suas prestações de contas rejeitadas, reprovadas. O Tribunal do Amazonas está sendo pioneiro com relação a essas padronizações feitas pelo TCU. Para o representante do Ministério Público, órgão responsável pela imputação de ineligibilidade, a lista com mais de 500 nomes vai agilizar o processo de avaliação dos pré-candidatos à eleição deste ano. Isso dava um trabalho muito grande. Certamente ficavam até nomes de fora porque era impossível humanamente se conseguir dar conta de tudo isso. Agora não. Agora com essa antecipação da lista nós vamos ter um cuidado de fazer um trabalho bem criterioso e evidentemente não deixar de fora ninguém, nem cometer injustiças. Na lista aparecem nomes como o do presidente do DETRAN, Leonel Feitosa, que teve as contas reprovadas quando ainda era vereador de Manaus. O da vereadora pelo DEM, professora Terezinha Ruiz e o deputado estadual P. Garcia, do PSDB. Mas a lista ainda não é definitiva e até o dia 25 de julho poderá sofrer alterações. Essa contribuição do TCE é fundamental, foi e continua sendo fundamental para que nós possamos fazer criteriosamente essa análise, sabendo inclusive que ela vai ser alterada. Poderão ser incluídos novos nomes como poderão ser retirados alguns nomes. Se a pessoa atender aos critérios e poder fazer com que a votação seja o mais rápido possível, ela tem a possibilidade de sair. Mas eu posso dizer que desta lista poucos têm essa chance que já tiveram tudo transitado em julgado. A lista com o nome dos gestores públicos que estão desde 2008 com a prestação de contas reprovada está disponível no site do TCE Amazonas, na página de serviço de informação pública. E durante a sessão do Tribunal de Contas do Estado, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral não gravou entrevista, mas questionada sobre o recurso da coligação Renovação e Experiência, que pede o afastamento imediato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira, que tiveram os mandatos cassados em janeiro para a posse do segundo colocado ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A desembargadora Socorro Guedes apenas informou que já está analisando o documento e que a decisão será despachada na próxima segunda-feira. Mais um desdobramento da Operação Lava Jato envolveu nomes de políticos amazonenses. Nesta quarta-feira, uma lista de supostos pagamentos feitos a mais de 200 políticos de 18 partidos foi apreendida na casa do presidente da Odebrecht. Entre os nomes citados estão o deputado federal Arthur Virgílio Bisnetto e a senadora Vanessa Graziottin. Na lista encontrada pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato, o nome do deputado federal aparece apenas como Arthur Virgílio, com a indicação de um pagamento de 500 mil reais. Por meio de nota, Bisnetto confirma que recebeu o valor como doação da Odebrecht para a campanha de 2014, mas que ele está declarado na prestação de contas, registrada e publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral para consulta pública, e que o valor foi repassado via PSDB Nacional por intermédio da usina Conquista do Pontal, que é uma empresa do grupo Odebrecht. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, também aparece na lista da Odebrecht com a indicação de pagamento em setembro de 2012, no valor de 700 mil reais, quando disputou a Prefeitura de Manaus. Também por meio de nota, a senadora se disse surpresa com a menção de seu nome em uma lista que ela não sabe nem como surgiu, e que os recursos que recebeu nas campanhas eleitorais também estão registrados nas prestações de contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas deu início, na manhã de hoje, à fiscalização de 27 postos de combustíveis na capital, incluindo os flutuantes, também conhecidos como pontões. Durante a operação, que também será realizada em alguns municípios do interior, um posto localizado na Orla de Manaus foi lacrado por vender menos combustível que o valor indicado na bomba. O primeiro alvo dos fiscais foi esse posto de combustíveis entre os bairros da Compensa e Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. As bombas foram analisadas e combustíveis colocados neste pequeno reservatório para saber se o que o cliente está comprando, ele está levando de fato. Quando na bomba completou 20 litros de gasolina, no reservatório ainda faltavam 40 ml para chegar na quantidade indicada. A legislação do Inmetro até entende que este equipamento, por ser mecânico, ele pode apresentar alguma variação e por isso estabeleceu uma tolerância de 100 ml a cada 20 litros de combustível que é abastecido por algum consumidor. Vale lembrar que quando ultrapassa esses 100 ml, aí sim é considerado um desrespeito. No primeiro posto, a irregularidade foi observada e o empresário orientado a procurar o quanto antes uma assistência técnica autorizada. Como é um equipamento mecânico, a legislação prevê essa variação. Mas as variações acima da tolerância, existem duas possibilidades. Ou a prática da fraude ou o problema do equipamento. Situações que são completamente canceladas com a fiscalização e a devida manutenção por oficinas credenciadas. As fiscalizações não se concentraram apenas nos postos de combustíveis em terra firme. E PEM e Comissão de Direito do Consumidor da Câmara dos Vereadores de Manaus também foram aos postos flutuantes. Em uma das bombas deste aqui, a diferença foi bem além do que diz a legislação do Inmetro. Aqui, como nós verificamos, existe uma diferença de 120 ml. E aí, o consumidor está sendo prejudicado. Por enquanto, o posto teve apenas a bomba lacrada e um prazo estabelecido para que o dono faça a regularização do equipamento. E a gente vai tentar resolver o máximo possível para a gente poder não parar de trabalhar. Caso o dono continue a desrespeitar a legislação, ele pode ser multado em até 2 milhões de reais. Em Manaus, atualmente existem 300 postos de combustíveis, segundo o IPEM. Todos serão visitados por fiscais até os 23 postos flutuantes cadastrados. Caso o consumidor se sinta prejudicado, denúncias podem ser feitas no 0800-092-2020. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos realizou esta manhã uma audiência pública para apresentar as exigências da licitação para novas permissões para o serviço de táxi na capital. O edital deve ser divulgado em duas semanas. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o procedimento permite a oferta de vagas remanescentes do sistema aos profissionais condutores autônomos que estiverem aptos a explorar o serviço individual por táxi. No encontro, os participantes também puderam apresentar sugestões. O recadastramento dos taxistas em Manaus já foi concluído pela SMTU, que encontrou várias irregularidades. 39 placas já estão garantidas, mas a quantidade deve aumentar. Desde 2013, que a gente vem procurando aperfeiçoar a lei, e no final de 2015 saiu uma lei mais objetiva, que a gente vê que uma grande massa da categoria estão aí como auxiliares há 20 anos, 15 anos, sem nenhuma possibilidade, enquanto pessoas alugam placas. A lei vem para corrigir isso, para que as pessoas que estão aí há muito tempo tenham essa oportunidade de ser um permissionário, não é? Com a sua experiência, soma muito ponto. E essa pessoa que aluga, muitos deles são concursados, têm empregos, então tem que abrir isso para outro. Nós temos a permissão pública, é para quem realmente quer trabalhar na praça, não é para alugador de placa. Os condutores auxiliares esperam que a licitação traga benefícios. Então nós estamos muito desesperançosos, né? As pessoas hoje separaram esse dia para vir aqui e contribuir com esse processo, e aguardamos e esperamos que realmente isso aconteça. Além dessas 39, que vem aí mais ou menos algumas placas, para corrigir essa grande injustiça que hoje o taxista auxiliar chega a pagar até 130 reais em uma diária de carro, e isso é inadmissível. Hoje está difícil ser taxista na cidade de Manaus. O auxiliar praticamente está pagando para trabalhar. Conforme estabelecido por lei, o prazo para o lançamento do edital de licitação é de 15 dias úteis após a realização da audiência pública. O edital deve ficar disponível por 45 dias. Ainda de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, serão preenchidas as permissões que estiverem disponíveis na SMTU após 180 dias da publicação do resultado final da licitação.